E aí e não bicho não vai para lá não tá muito forte a correnteza o peixe tá aqui ó nessa parte rasa aqui agora tu já era foi embora e o Henrique foi embora a galera não tô conseguindo fazer arremesso então a solução aqui foi essa aí soltei a outra vez que a hora que ela tiver mais ou menos numa distância legal eu vou começar a recolher eu acho que tá legal já E aí E aí o pontinho tava bom aqui mas não desenrolei então bora para o próximo aqui ó galera bem embaixo dessa árvore aqui foi o local onde eu peguei aquele peixe não sei que peixe que era depois eu vou descobrir eu vou botar no vídeo já a espécie mas aí eu fui tentar passar aqui né o peixe me puxou para o meio dessas árvores me ferrei me ferrei agora vamos lá tá essa aqui a caverna lá vou passar de novo na caverna e o Henrique falou que viu dois ataques de peixe ali só que o Henrique Henrique é meio mentiroso né todo mundo sabe essa fama que ele carrega né aí não sei né vou tentar vou dar um crédito porque meu amigo meu parceiro de aventuras mas vamos lá né não tô botando muita fé não olha lá ele tá tentando mas é bonito lugar em olha aquela caverna e o Henrique ali ó flyzeiro na tentativa bora 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 é interessante né que o aqui tem um ponto onde o o lago dá uma parada é galera a gente tentou tentou aqui nesse lugar diferente eu cheguei a engatar um peixe mas escapou Henrique não pegou nada mas é normal né é o padrão né Henrique olha ele tá rindo né se ele tá rindo eu acho que é porque ele concordou Oi Oi é onça né tempo eu acho que era onça hein tô escutando o barulho aí E aí Oi galera não é fácil se aproximar da caverna do jeito que eu quero né de frente ver se eu consigo rodar aqui e que é E aí E aí E aí E aí E aí Passei Entrei Contrariando todas as recomendações do meu amigo Henrique Estou encostando a mão dentro da caverna nos cocô dos muros Nos morcegos Ó o desespero da criatura lá Vocês já perceberam né Tá de boa Olha só a morcegada Cara que privilégio conhecer esse lugar aqui E aí rapaziada Olha que loucura Será que eu consigo jogar uma isca aqui dentro Vou pegar um monstro das profundezas aqui Sabe de lá o que tem aqui né Ó tem um monte de peixe vindo atrás Interessante pessoal aqui Veio o peixe atrás E aí E aí E aí O Henrique tá batendo com a isca lá fora E eu tô aqui dentro Eu joguei essa isca Veio um peixe atrás Agora eu fiquei curioso Tudo peixe pequeno mas E só na primeira vez E só na primeira vez também E aí E aí E aí E aí Oi? Só mais um arremesso Nas profundezas da caverna E sem E E Olha os peixes embaixo aqui, rapaziada. Engraçado, será que é piranha isso? Deve ser piranha, né? Eu acho que deve ser um cardume de piranha que vem atrás, sabe? Chega! Chega de rogar praga. Vou sair, vou sair da caverna aqui porque o prognóstico não tá bom. Henrique já me matou umas 10 vezes. Mas lá dentro tinha peixe, eu vi a piranha seguindo a isca. Bora embora então, né, galera? Não deu certo. Não achamos o peixe, muito menos a GoPro. Então tchau. Fiquem aí com essa natureza exuberante. Olha o trekking desse caiaque, que beleza. Não tô nem remando. O caiaque tá de boa. Se mantém. Só jogando. Já estamos nos aproximando do nosso ponto de partida. Dá pra ver lá. Lá tem tipo um trapiche, um deck que o pessoal usa pra pescar lá de cima. Ali na frente tem uma corredeira. Vou ver se eu consigo chegar mais perto lá pra filmar e depois eu volto pra ir embora. Olha aí como é que é aqui, galera. Chega aqui, tem essas corredeiras. Fica complicado pra nós de caiaque. Inclusive, eu vou só recolher aqui e já vou tocar e ir embora. Aí tá bom demais, né? Deu pra ver, né? Olha aí. Tchau. Vou ficar aqui pra ver se a correnteza não. Encosto aqui. Tchau. Tchau. Cheio de aranha aqui. Tá doido? Tá doido? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.